Olá, gente! Como vocês estão nesse finzinho de ano? Estão bem? Não estão? Estão reflexivos? Eu fiquei pensando, né? Que tipo de conteúdo que eu vou fazer pra ser esse último vídeo? Será que eu vou fazer uma retrospectiva? Eu falei, cara, eu vou ligar a câmera e eu vou falar. E eu falei, eu vou deixar fluir. E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi da gente realmente agradecer, sabe, gente? Porque as coisas mais maravilhosas da vida, às vezes elas estão escondidas por trás de um desafio, por trás de uma dificuldade, né? Por trás de uma angústia. Eu sempre falo que esses desafios, na verdade, são oportunidades pra que a gente transcenda, pra que a gente se transforme. Eu acredito que foi um ano, né? Por mais tenha sido um ano denso, foi um ano muito benéfico que a gente precisava passar. Então, que a gente possa aproveitar essas oportunidades de transformação da melhor maneira possível. Que a gente aprenda, né? Através das nossas dores, das coisas que incomodam, que a gente tenha coragem de olhar pra isso com muita sinceridade, com muita compaixão. Porque eu acho que a gente tá caminhando por um mundo onde as decisões, elas vão ser baseadas mais na empatia que a gente sente pelo outro, sabe? As decisões, elas não vão ser mais só individuais, só pensando na gente próprio, né? A gente vai querer que essa decisão seja compartilhada, né? Então, a gente tá saindo de um algo que é muito individual pra algo que é mais coletivo. Enfim, acho que toda vez que vai chegar no final do ano, eu fico mais reflexiva, assim. Então, esse ano, a gente sabe que foi um ano que ocorreram muitas mudanças, muitas transformações. Foi um ano que exigiu da gente, enfim, muita flexibilidade, muita maturidade. E é exatamente aí que eu queria chegar. Na maturidade e também no senso de autoresponsabilidade, né? Pessoalmente falando, foi um ano de muita transformação. Mas foi um ano que eu tive que entrar em contato com a minha responsabilidade sobre as coisas que eu faço, sobre as coisas que eu planejo, sobre as coisas que eu penso, sobre as coisas que eu sinto. Então, eu tenho até ficado com uma música de um grande amigo meu, que é o Danny Black, na cabeça. Que é uma música que fala assim, olha. E essa música me deixa muito reflexiva, porque o quanto que não vem acontecendo, no mundo, né, nesse último ano, principalmente, que eu acho que foi um ano que tudo que estava escondido veio à superfície, veio à tona, né? Todas essas dificuldades, essas tristezas, esse medo, né? O quanto isso não é um resultado do que a gente vem cultivando aqui dentro de nós. Então, por isso que eu fico bastante reflexiva, porque eu acho que tem uma frase que é bem clichê, gente. Mas eu acho que resume muito, que é... Seja a mudança que você quer ver no mundo. Às vezes a gente fica querendo transformar as coisas fora da gente. Ai, fica querendo que seja de tal jeito, nananã. Enquanto, na verdade, a gente precisa silenciar a nossa mente, silenciar o nosso coração, pra que a mudança aconteça a partir de um lugar interno, né? Pra que isso se reverbere. Então, assim, eu acho que esse ano é uma tendência da gente querer passar logo, rápido. Ai, vem 2021. Só que a mudança não tá no ano, né? Não tá em 2021. A mudança acontece dentro da gente. Então, acho que por mais que tenha essa ansiedade, né? Ai, vamos logo pra 2021. Ou, sei lá, eu tô vendo muita gente falar que 2020, ah, não contou, né? Não sei o quê, sabe? Mas, gente, foi um ano, assim, tão importante, sabe? Tão essencial. A gente precisava passar por esse ano. Tudo que aconteceu, precisava acontecer. Então, quantas coisas positivas não aconteceram, né? Quanto a gente não percebeu a importância da gente estar perto das pessoas. Quanto a gente não percebeu que a gente gosta das pessoas. De que a gente gosta de abraçar, sabe? Como esse carinho, contato é importante. Isso é uma coisa que, sei lá, se a gente percebia antes, né? Mas, essas pequenas coisas, a gente começou a dar mais valor. Pelo menos, eu tô falando assim por mim. Eu acredito que vocês também sentem isso. E agora, até falando das minhas músicas, né? Eu sempre falo que elas acompanham muito o momento que eu tô vivendo. E, ah, tiveram, assim, vários lançamentos esse ano. Mas, um que me marcou muito foi a música Transformador. Que eu escrevi num momento que eu tava muito... Ah, vulnerabilizada, tá certo? Vulnerável. Vulnerável. Tava, né, olhando pras minhas dores e tudo mais. Tava com medo por conta da pandemia. Tava ansiosa também. E eu comecei a escrever essa música. E depois eu terminei de escrever ela aqui no interior. Comecei lá em São Paulo, terminei de escrever ela aqui. E gravei aqui no meu quarto. Achei muito simbólico eu ter gravado aqui no meu quarto. Onde eu comecei tudo, né? O negócio dos vídeos e tudo mais. E ela realmente foi um ponto de partida, assim. Uma chave que virou pra mim, sabe? Pra que eu pudesse falar sobre isso mais abertamente com vocês. Falar sobre as minhas dores, né? Falar que o que a gente sente não é só alegria o tempo todo, né? O quão importante é a gente acolher isso, abraçar. E trazer todas essas sombras, essas coisas que são difíceis. Integrar mesmo, trazer isso à luz. Isso é muito salvador, gente. Isso foi muito salvador pra mim. Também teve transformador 2.0, né? Que foi uma colaboração que eu fiz com alguns de vocês. Enfim, tá muito linda essa versão de transformador. Teve, era amor também, né? Que eu começo a falar sobre o rompimento de uma relação, né? Que foi um processo também delicado que eu passei. E poder falar isso de uma forma aberta com vocês. Eu falei, cara, eu só ia conseguir falar sobre isso depois de transformador mesmo. Então algo teve que se transformar dentro de mim pra que eu pudesse compartilhar. Começar a compartilhar essa história com vocês, que é a história do EP. Que vem aí, hein, gente? Vem aí. Então começou com era amor. E depois o segundo single do EP, que já foi lançado, alto mar. Com participação do Vitor. Inclusive, pra quem não sabe, o EP lança dia 22 de janeiro de 2021. Meu Deus do céu, tô muito feliz com isso. Vocês não têm noção. Mas é isso, assim, né? Teve também a música Anunciação esse ano. Que foi uma versão que eu cantei, né? Do Alceu Valença. Que é uma música que me toca profundamente. E eu percebi que toca as pessoas também, né? A música, ela repercutiu de uma maneira muito positiva. Então, assim, sou muito grata. Porque essa música é muito linda, né? Ela anuncia a vinda de algo que é feliz. Independente do que seja isso. Eu vi que muitas pessoas associaram isso ao nascimento de um bebê. Então eu vi muito essa música tocando em chá, revelação, né? Em partos. Então, assim, eu sou muito grata por isso. Eu sou muito grata a vocês. Eu acho que esse vídeo realmente... Não sei se teve um pé, nenhuma cabeça. Mas é um vídeo, assim, de puro agradecimento. Eu queria compartilhar o que tá na minha cabeça com vocês. Eu queria falar o quão importante é a gente abrir um espaço. Pra que a gente possa ouvir o nosso coração, assim, de uma forma literal, gente. Porque no fundo a gente sabe o que a gente quer fazer. A gente sabe o que dá alegria, o que dá prazer. O que a gente gosta. A gente sabe o que a gente gosta. Então, que a gente se permita seguir o caminho do nosso coração. Que a gente se permita ouvir o chamado. E que a gente não tenha medo. Eu acho que esse ano também, ele se resume numa palavra que é coragem. Que é a gente agir a partir do nosso coração. Então, que a gente faça as coisas cada vez mais em prol do amor. Em prol da nossa união. Em prol do bem comum, né? Eu vejo que a gente tá ficando cada vez mais consciente. Embora, às vezes, a gente dê umas desequilibradas. Enfim. Às vezes parece que não. Mas eu acredito, assim, firmemente que a gente tá caminhando pro mundo mais consciente. Que trata a natureza de uma forma mais recíproca. Porque a natureza é tão amorosa com a gente. Dá tantas coisas pra gente. Tudo, tudo vem da natureza. Então, eu vejo que a gente tá caminhando por um lugar que a gente tá começando a tratar a natureza. Ou, pelo menos, tentando entender mais. Como é que é esse lugar que eu moro, né? De uma forma mais amorosa mesmo. Então, se vocês pudessem descrever 2020 em uma palavra. Escrevam aqui nos comentários. Que palavra é essa que eu quero saber, tá bom? Espero que esse vídeo, enfim, tenha feito algum sentido pra vocês. Foi o que eu falei. Não teve um roteiro. Não teve uma ordem cronológica. Eu simplesmente liguei e falei. Porque eu achei que essa é a melhor forma da gente poder olhar com sinceridade. Sabe? Sem regra. Sem roteiro. E eu espero que, assim como eu tô fazendo isso agora com vocês. Eu vou fazer sozinha também, né? Vou analisar. Vou ver como é que foi cada mês. E cada lançamento. E cada encontro que eu tive virtual, né? Na maioria das vezes. E como isso me afetou, enfim. Fazer um processo mesmo, analítico. Mas não de uma forma crítica. De uma forma compassiva. Pra que eu possa me entender cada vez melhor. Pra que eu possa entender a minha função aqui no mundo. O que eu vim fazer. O que a gente tá fazendo aqui, gente. Entende? Então, que esse vídeo sirva de inspiração pra vocês. Peguem um caderno, um papel. E anotem, assim. Tudo que tá na cabeça de vocês. Sobre esse ano, sabe? Como é que foi esse ano. Como é que foram os meus meses. Como é que tá a minha relação com a minha família. O que que eu sinto em relação... Sabe? Tipo, vai escrevendo, colocando num papel. Então, é isso, gente. Um beijo enorme pra vocês. Muita paz. Que essa virada de ano seja leve. Seja tranquila. Independente se vocês... Onde vocês vão estar. Com quem vocês vão estar. Que vocês se sintam bem, tá bom? E que vocês estejam abertos a todas as mudanças e transformações. Que tem pra acontecer na vida de cada um. Mas é isso. Não esqueçam que dia 22 de janeiro vai ter o lançamento do IPA. Então, já deixem anotado aí. Mil beijos e feliz ano novo, gente. Ai, que legal. Um abraço virtual. Beijo, meus amores. Até o próximo vídeo. E até ano que vem.